bom dia boa tarde boa noite meus amigos sejam todos bem vindos como é que vocês estão aí espero que vocês estejam tudo bem deixa eu dar um giro aqui pra vocês verem olha como é lindo lá atrás olha a caída lá no tutop bem ali tem uma fonte que não dá enxergada aqui lá atrás nessa direção eu tenho uma fonte d'água lá no top legal deus abençoe cada um de vocês aí que também acompanhando meus conteúdos sempre nunca desisto de sonhos de vocês não parem na caminhada as lutas estão grandes mas nossa vitória é maior você pode chorar à noite mas amanhecer a sua alegria virá desejo muito sucesso para cada um de vocês aí que estão aí me acompanhando sempre muito top aqui amigos ó mais perto aqui ó ó e vamos que vamos amigos curtam comentem compartilha aí que deus abençoe a vida de vocês aí sucesso ven gebados meninas aqui na parte a gente i Obrigado.